Bruna Marquezine é uma atriz brasileira, que ganhou destaque desde muito jovem, atuando em novelas, séries e filmes. Uma curiosidade positiva sobre Bruna Marquezine é seu envolvimento em projetos sociais, e a defesa de causas importantes Bruna, já participou de campanhas voltadas para a promoção da educação, saúde e direitos das crianças. Além disso, ela é conhecida por seu apoio a iniciativas que buscam combater o kiberbuying e promover a positividade nas redes sociais. Sua postura ativa em causas sociais demonstra um comprometimento em utilizar sua visibilidade para fazer a diferença na sociedade, além de sua talentosa carreira como atriz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.